Sejam todos bem-vindos, eu sou Valdemir Moraes e esse é o canal Aprendizado Roceiro. Pessoal, esse para quem não conhece é o açafrão terra ou a curcuma. Então eu vou estar colhendo ele, porque a hora que ele está com flor, indica que ele está preparado para colher, certo? Então ele está todo florido, já começou a murchar as folhas, então está no ponto de colher. Eu vou estar colhendo ele, depois vou estar mostrando todo o processo que eu faço aqui até chegar na mesa. E aí E aí Gente, olha só como é que ele fica. A gente não vai tirar a casca, tá? Só vai deixar ele bem limpinho aqui, olha. E aí a gente põe para escorrer. Aí eu vou estar mostrando para você como é que eu faço, só para moer ele, a gente está dessecando ele. Tudo ele lavadinho, ó. Tá? Eu põe aí para escorrer a água, tá? Olha aí que beleza, tá limpinho, tá? E agora o que que a gente vai fazer aqui? Vou estar mostrando para vocês. Olha só, eu tenho o processador aqui, eu coloquei essa parte que é de ralador, tá? Então a gente vai ralar ele, tá? Eu não sei se no modificador eu nunca experimentei, gente, se dá certo. Mas eu acredito que não, porque ele vai emprestar, né? Então essa é a alternativa, esse ralo aí que é do processador ou está ralando mesmo, ou macerando ele, né? Vamos ver para você ver como é que fica. Olha aí, gente. Como ele ficou. Espera aí que eu vou soltar aqui. Hum, que cheiro bom. Tá vendo? Agora aqui é só secar ele para estar moendo, tá? Aí eu vou estar mostrando para vocês a outra parte, como é que eu faço para secar. As opções para estar secando a curcuma, aqui eu uso o micro-ondas, você vai usar um prato para estar colocando. Então não vai colocar muito, tá, gente? Olha para você ver. É uma camada fina, né? Uma camada de meio centímetro para cobrir só assim, tá? Dezessete minutos no micro-ondas, gente. Dezessete minutos. Ele vai ficar assim, ó. Totalmente seco. Já pode moer. Já pode moer. Ele está pronto. Ele não perde muita coloração e fica amarelinho. Fica muito bonito, tá? E a outra opção, tá pondo na forma e aí o forno, né? Usar o forno. Se não, tá pondo no sol. Qual a desvantagem? É... No forno vai demorar muito. No sol, então, é dias, né? Porque tem que estar bem seco. Essa aqui é a que eu sequei no micro-ondas, tá? Então, eu vou estar moendo ela. Eu vou bater ela no litificador, tá? Você vai acompanhar para você ver como fica muito bom. Vamos pôr aqui, ó. E aí tem que passar na peneirinha. Uhum. Calma que não tá tudo. Aí volta para o moinho de novo. Mas olha aqui para vocês aí como é que ele ficou, ó. Tá? Viu que você pôr a mão. Tá vendo, gente? É isso aí. Tem que triturar mais um pouquinho, né? É. Aí quanto mais tempo no purificador, mais fino ele fica, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Coloca os comentários. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.